De massa, né? Que tem um pessoal assim do lado bem que tem muita coisa boa Graças a Deus o Brasil é fechar de música boa É, vou tocar uma música aqui que eu fiz em homenagem a um amigo meu É, Pio Passos Até dar um abraço pra ele Ele não tá aqui, mas eu vou fazer um selfie ali É, compadre Pio ele tocou muitos anos com Dominguinhos Tocou baixo, até de Buquira Tocou muito tempo com Dominguinhos E tô morando lá em São Paulo Tocou com outros do Foró Tive a oportunidade de compartilhar muitas coisas assim De vivência de músico, assim, o que é música de verdade E além disso é um amigão, né? Amigão lá, da Bahia de lá Fiz uma singela homenagem pra ele Vou tentar tocar aqui pra vocês Fiz uma singela homenagem pra ele 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 Fiz uma singela homenagem pra ele